Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no Pelourinho, saindo daqui a gente vai até lá o elevador Lacerda, então vem com a gente. A gente está aqui bem na frente da ladeira do Pelourinho, aqui a gente está bem na esquina aqui do bar de Neuzão, que foi gravado o filme O Paió, para o lado de lá a Baixa Sapateiro, aí aqui tem o Carmo, a gente vai lá em cima mostrar a escadaria do Paço e aqui a ladeira do Taboão. Aqui na ladeira do Taboão é onde vende tecidos, colchonetes, lojas de estofados, sapatarias, sapatarias, exatamente, então tem um preço diferenciado também, mais em conta, é onde se concentra as lojas aqui e vai até lá embaixo, até o comércio. Vou mostrar mais um pouco aqui do bar, bem de esquina aqui entre o Pelourinho, Baixa Sapateiro e Taboão. E vamos lá. Aqui é a ladeira do Carmo, a gente está subindo aqui para ir até a escadaria. Aqui, se seguir direto, vai para o Santo Antônio. Então, chegamos aqui na escadaria, escadaria do Paço, que fica em frente aqui a igreja, o Santíssimo Sacramento do Paço. Olha só que escada bonita. A igreja também é muito bonita, né? É, é isso. E aí, vamos subir? Vamos encarar, né? Aqui, pessoal, a escadaria do Paço, ela ficou famosa por causa do filme O Pagador de Promessas, que foi gravada aqui em 1962. Então, em função desse filme, ela acabou ficando mundialmente conhecida. E para lembrar um pouquinho do filme, para quem já tenha visto há algum tempo, O Pagador de Promessas, ele conta a história de um homem que carrega uma cruz desde sua terra, aqui no interior da Bahia, até a igreja. Então, essa escadaria acaba sendo o cenário principal desse filme. E uma curiosidade sobre essa questão do filme, estou um pouquinho cansada, é que a câmera que foi usada nas filmagens, ela está aqui na igreja. E o segundo andar é da igreja. Aqui a gente tem o visual das casas, das residências. Aqui a gente passa por uma rua, que é a Rua do Paço, né? É, que inclusive, tanto a igreja quanto a escadaria ganharam o nome da Rua do Paço. Aqui a gente vê que está até aberta para visitação, né? Tá. Olha só, pessoal. Legal. Então, pessoal, nós trouxemos um pouquinho aqui para vocês da história da igreja. Ela foi construída em 1736 e leva esse nome justamente pela localização, né? Que fica em frente aqui à Rua do Paço. E essa rua tem esse nome porque ela é o caminho da procissão dos Sete Passos de Jesus, realizado pelos carmelitas durante a Semana Santa. A arquitetura dela é neoclássica, com detalhes barrocos, é de alvinaria, de pedras, tijolos. Também ela tem subsolo, térreo e primeiro andar. Ah, massa. Deve ser legal o subsolo dela, né? É, deve ser lindo. Muito lindão. Então, vamos começar a descer, né? E sentir Pelourinho. Na verdade, aqui é considerado como Pelourinho, não é isso? É, aqui é o limite entre o Pelourinho e o Carmo, né? Então, aqui fica, teoricamente, o meio dos dois locais. Então, estamos descendo aqui a escadaria do Paço, na ladeira aqui do Carmo. E aqui a gente já dá para ver essa vista aqui, bem bonita, da casa de Jorge Amado. A vista do Pelourinho, né? Da praça do Pelourinho. É, do Largo do Pelourinho. Do Largo, né? Do Largo do Pelourinho. Você vê que está bem cheio ali, né? Bem movimentado. E é isso aí. Vamos subindo aí a ladeira do Pelourinho, sentido Largo do Pelourinho. O Pelourinho, ele era o local onde os escravos que fugiam, que cometiam algum delito, né? Eram levados para ser castigados. Esse tipo de punição já era um costume de Portugal. E acabou sendo inserido, incorporado no Brasil também, na época colonial. E essa igreja aqui, como é o nome dessa igreja? Essa aqui é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Está bem aqui na ladeira, bem bonita. Ela é a terceira igreja mais antiga do Brasil. Essa aqui. Foi também construída no período colonial, quando havia restrições para os negros frequentarem as igrejas. Então, essa igreja é construída justamente para que eles pudessem rezar também. E o interessante dela é que, apesar de ela ser uma igreja católica, ela teve uma união de espíritos e das práticas católicas às práticas africanas, permitindo a incorporação de outros santos da tradição africatólica. Tem muita história aqui no Pelourinho, né? É. Muito bacana. Aqui a gente está bem na frente da Fundação Casa de Jorge Amado. É um museu, tem museu de moedas, né? É. Alguns pertences também. E está bem cheio o Pelourinho. Está bem cheio. O pessoal estava tocando aqui, ó. Vocês devem ter escutado de fundo, quando a gente estava mais lá para baixo. Falando da igreja. E vamos mostrar esse visual aqui, ó. É, e daqui a gente consegue enxergar a igreja um pouquinho melhor também. Ela é muito bonita. E bem importante para a história, né? Com certeza. Aqui a gente tem Michael Jackson. Aqui foi bem onde ele ficou, quando ele veio fazer o clipe aqui. E aí eles botam essa imagem dele para representar que ele teve aqui. Aqui, quando a gente está aqui no Largo, uma rua aqui vai dar no terreiro, né? Terreiro de Jesus. E tem outra entrada, que é por lá. Então, todas essas entradas aqui se encontram lá no terreiro. Vamos pegar essa via aqui, porque aquela outra via é a que é mais mostrada, geralmente, né? Aqui nessa parte do Pelourinho, a gente está percebendo que está bem policiado. A gente está se sentindo, até o momento, bem seguro aqui. Inclusive, dois inscritos nossos passaram essa informação para a gente também, né? Foi Bruno e Maurício. Sim, sim. Que se atende essa operação em verão. E aí se atende... Foi reforçado, né? O policiamento aqui. Exatamente. Tanto aqui quanto na Barra. Não sei se todos os locais de Salvador também. Aqui, pessoal, nessa rua a gente tem a Fundação Mestre Bimba. A história aí de Mestre Bimba. Tem um filho de Gandhi aqui na frente. E tem também a Associação Brasileira de Capoeira Angola. Que é nesse prédio aqui. Fora os comércios, né? Que tem aqui na... Por todo o Pelourinho. Aqui a gente tem outra rua que vai para aquela outra principal. Que ali é a ladeira do Pelourinho mesmo, né? E aqui a gente tem essa ladeira aqui, que é a ladeira do Ferrão, né? Isso, a ladeira do Ferrão. Que vai sair ali na Barça de Bateiro. É uma ladeira bem utilizada. Aqui a gente está vendo aqui um PM aqui da Polícia Militar fazendo a segurança. A gente está se sentindo bem seguro aqui. Obrigado aí. Bom dia. Vamos que vamos aqui, ó. Ali está tendo uma apresentação. São várias ruas, né? Então, eu acho que a gente pega a principal agora, né? É, por causa do comércio mesmo, que é um pouco mais forte para mostrar para vocês. Vamos lá para a principal. A gente viu aqui, ó, pessoal. Bem nessa rua aqui que a gente mostrou a ladeira do Ferrão. Tem um setor aqui da Guarda Civil Municipal. Que é o grupo de apoio ao turista. Bem legal aqui, ó. Para quem precisa de informação, alguma ajuda. Fica bem aqui na rua, ó. Aqui, pessoal, a gente está voltando, né? Para ir para a rua principal. E a gente observou que dá para ver a Igreja do Passo, ó. Tem a igreja aí direita dos negros, né? É. E à esquerda, logo ali no meio do vídeo, as duas torres da Igreja do Passo. Bem legal. Vamos por essa parte aqui para a gente mostrar aquela rua ali, que é uma das ruas principais. Aqui, pessoal, voltaram a tocar. A galera ali tocando. São estilo Holodum. E vamos seguir aqui nessa rua, que é uma das ruas principais aqui para chegar até o terreiro. Então, vamos lá. Essa rua aqui, inclusive, é onde tem a biblioteca de medicina e a faculdade de medicina. A faculdade de medicina que foi a primeira, né? No Brasil, né? Foi daqui de Salvador. Aqui tem uma rua mais tranquila. Tem um barzinho aqui, um restaurante. Muito comércio, muito artesanato. Muita coisa da Salvador, Bahia, né? É, muito artesanato. Tudo muito bonito, colorido. Ótimas lembranças para a gente levar para casa, né? Para guardar o passeio e lembrar de Salvador. É, com certeza. Vocês que estão nos assistindo aí, que ainda não conhece Salvador, não conhece Pelourinho. Tem uma noção aí, um pouco, do que é o Pelourinho, né? É. Ele é muito maior do que isso que a gente está mostrando, né? Tem várias praças, estacionamentos, restaurantes. A gente está tentando mostrar um pouco da parte principal e onde está mais movimentado, né? É, essa rua aqui, que é o Largo do Pelourinho, não, Ladeira do Pelourinho, essa rua, né? Ela é geralmente a mais movimentada, acho que por conta mesmo dos comércios. É, o artesanato aqui é mais concentrado, mas as outras tem também. Aqui, por exemplo, é a biblioteca, ó. Que a gente falou, a biblioteca de medicina. Faculdade de medicina e biblioteca. É a biblioteca mesmo. Aqui, pessoal, é um memorial de medicina, né? Brasileira. Não está dando pra ver bem ali dentro, mas também só tem um rapaz sentado. Vamos em direção ao terreiro. Olha os policiais militares aqui. Está muito bem policiado, muito bem policiado mesmo. Aqui a gente tem outra rua. Olha aí, mais policiais. Quase toda esquina a gente vê policiais aqui. Muito bem protegido aqui o Pelourinho. Muito bacana mesmo. Eu estou até impressionado com a segurança aqui, viu? Realmente, Bruno e Maurício falaram com relação a isso, que foi reforçado. E realmente foi reforçado mesmo. Então, pode vir aqui tranquilo. Claro, como eu sempre recomendo, um pote de joias, relógios, correntes. Olha um artista aqui de rua fazendo aqui o trabalho dele, vendendo os quadros. Muito bacana. Ah, isso é importante a gente falar também, pessoal. Esses quadros que vocês encontram aqui pra vender essas pinturas, geralmente são de artistas daqui mesmo, de Salvador. Sim, sim. Então, além de você levar um retrato da terra também feito por um artista local. Isso é bem legal e ajuda também ao artista, né? Sim, sim, com certeza. Movimenta o comércio da própria região. Sim, muito bacana mesmo. Sim, fortalece. Aqui a gente está passando pela esquina da Faculdade de Medicina. Chegando no terreiro. Deixa eu dar um panorama aqui pra vocês. Terreiro de Jesus. Aqui o terreiro de Jesus, ele ganhou esse nome porque nos primeiros anos da década de 1550, na época bem da fundação mesmo de Salvador, o governador geral, Tomé de Souza, deu para os jesuítas essa área norte aqui da cidade. Então, esses jesuítas construíram uma primeira capelinha nesse local e o primeiro edifício do colégio dos jesuítas da cidade. Então, devido a essa presença dos padres da Companhia de Jesus, passou a ficar conhecido como o terreiro de Jesus. Aqui, pessoal, a gente está entrando agora, é o Largo de São Francisco, onde a gente encontra a cruz, a igreja e o convento de São Francisco. A cruz, que vocês já devem estar vendo aí bem na frente da igreja, é conhecida como o Cruzeiro de São Francisco. E essa presença dos cruzeiros é uma característica típica das igrejas franciscanas. Então, sempre que tiver uma igreja franciscana, na frente vai ter também a cruz. A igreja aqui e o convento, eles foram erguidos nos séculos XVII e XVIII e são consideradas uma das mais singulares e ricas expressões do barroco brasileiro. É também classificada como uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo e fazem parte do centro histórico aqui de Salvador, que é hoje tombado como patrimônio da humanidade. O interior dessa igreja aí tem mais de uma tonelada de ouro. E consegue fazer a visitação, né? Muito legal. Vamos dar uma volta aqui para mostrar aqui esse largo. E aqui a gente já dá de frente para aquela igreja lá, né? É. Que fica também aqui no terreiro, né? A gente tentou trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho de informação sobre os locais, até para vocês terem uma ideia de quando forem visitar. Até para vocês, pode até se organizar, né? Eu quero conhecer tal igreja, porque tem visitação, né, pessoal? Então, vocês podem escolher, né? Pesquisar um pouco mais sobre... Às vezes a pessoa que está vindo viajar não tem como fazer todos, nem por conta financeiramente, nem por conta de tempo, né? Aqui é mais um visual aqui do terreiro de Jesus. E a gente vai sentindo agora Praça da Sé, que é logo ali na frente. E essa igreja aqui, ela é considerada a igreja mãe de todas as igrejas eclesiásticas de São Salvador da Bahia. Porque aqui é onde fica a cátedra do arcebispo metropolitano. Nela também se encontra a sede da paróquia. E é nessa igreja aqui que o arcebispo preside os principais atos litúrgicos dele. Se chama a Catedral Primaçal, que se trata da Catedral da Primeira Arquidiocese do Brasil. É bem legal. Inclusive, tem vários casamentos aqui, né? E não é baratinho, não. É bem puxado, né? Tá tocando o cinho ali em cima. Aqui o pessoal no terreiro. Tá com... Aí o brother aí que fica pintando, fazendo as pinturas. E tá rolando uma capoeira ali. Tem vários ambulantes aqui ou fazendo pintura ou vendendo correntinha. E as baianas também, né? Claro, tem as baianas, pode tirar foto com elas. Aí tem um valor adicional também. Olha só como tá bem cheia aqui a Praça da Sé. Ali tem a Casa do Carnaval da Bahia. É um museu também. Fica bem do lado aqui da sede da Coelba, né? Que é o setor de... A empresa aqui que envolve a energia. Aqui também tem muitos comércios. Tem uma fonte bonita aqui nessa praça. E aqui, pessoal, essa praça, ela foi construída em 1930. Depois que aconteceu a demolição de uma igreja que ficava aqui, foi construída a Praça da Sé. Inclusive serviu como terminal rodoviário aqui em Salvador. Depois ela foi substituída pelo terminal da Lapa que a gente conhece hoje. Aqui passava bonde, né? A gente até vai passar ali no trilho que ainda tem aqui na Rua da Misericórdia. E pra você que é turista, pessoal, se concentra nessas partes aqui. Eu vou mostrar aqui, inclusive tem lives da gente passando aqui por trás dessa rua. Apesar de ter policiamento, mas se você é turista, você não tá atrás de produtos eletrônicos, de equipamentos, né? Você evita entrar nessas ruas aqui, ó. Isso aqui é uma dica, né? Não precisa entrar nessas ruas porque aqui vai pra alguns bairros que não são muito bons pra turistas, tá? Então aqui, ó, aqui é voltando o sentido terreiro. E vamos mostrar ali os zumbis dos palmares, né? É, e bastante artesanato aqui nessa parte. Tem bastante artesanato mesmo. E essas feirinhas aqui, esse pessoal que fica aqui, por cima, são um pouco mais em conta do que o artesanato bem ali da ladeira do Pelourinho, né? Sim, sim, sim. Então assim, se você quer pegar cheveirinho, esse tipo de coisa assim, vale a pena dar uma passadinha aqui e conferir os valores. Vamos mostrar aqui os zumbis dos palmares de frente. fazer essa panorâmica aí que a gente sempre gosta de fazer. E essa estátua aqui tem 2 metros e 20 de altura e pesa 300 quilos, você acredita? 300 quilos? 300 quilos pesado, né? Não parece, né? Tá um movimento muito bacana, né? Tá um movimento bem legal, bem gostoso mesmo, né? Essa parte de alimentação aqui é uma nova pra nós, né? É, tem bastante barracas aqui. Teve uma época que eu lembro que tinha tapioca aqui. tem um rapaz cantando aqui, acho que é Michael Jackson, né? E vamos agora aqui em direção à Cruz Caída. Parece que vai ter alguma armação de palco aqui nessa parte. Ah, essa diferença aqui pra entrar pra Cruz Caída é por causa do palco que está armando aqui na frente, porque geralmente a gente entra por cima. É, a gente entra por aqui, ó. A gente está armando esse palco aí. Na verdade, eu não sei se é palco, pode ser alguma estrutura pro carnaval, né? Ah, pode ser. Uma estrutura de saúde ou de policiais, né? Pode ser isso. E aqui, esse monumento da Cruz Caída, ela foi feita em homenagem à antiga Igreja da Sec que ficava aqui nesse local. Ela foi demolida pela entrada do bondinho nessa região aqui, então precisava do espaço pra passar. E aí, como foi tirada, foi feita a Cruz Caída em homenagem à Catedral. Ah, legal. Aqui tem até o monumento também das Baianas, né? É. Olha só, pessoal. Está tendo também uma revitalização do Museu? Isso, do Museu das Baianas. Memoriado das Baianas, né? Esse monumento aqui foi feito pelo artista daiana também, Mário Cravo, que se eu não me engano, foi Mário Cravo também que fez a estátua de Itapuã. Ah, legal. Acho que foi ele que fez lá também. É um monumento muito bonito esse aqui. É. A gente não vai mostrar a vista bem de lá porque a gente vai mostrar além do elevador Lacerda, né? Então vai deixar o... Então deixa o gostinho aí da vista para a gente mostrar de lá. Vamos lá para o elevador Lacerda. Aqui, pessoal, a gente está sentindo elevador Lacerda e praça Castro Alves também, né? E aqui, olha só. A via do Bondinho. Bem legal, né? Essa via aqui. Essa rua aqui, pessoal, é a Rua da Misericórdia. Ela é a Rua da Misericórdia até a prefeitura. Da prefeitura em diante, em frente ao elevador Lacerda, ela já passa a se chamar Rua do Chile. Rua do quê? Rua do Chile. Rua do Chile. E aí vai até... Acredito que vai até Castro Alves, né? É, pode ser. Castro Alves, Carlos... É, deve ser até Castro Alves, porque depois já é Carlos Gomes, né? E a Avenida 7. Aqui a gente já vê a prefeitura. Olha, aqui do ladinho a Lacerda da Misericórdia, já ganhou o nome da rua. Vamos lá mostrar o elevador. Aqui, pessoal, a gente está bem na Praça Municipal de Salvador, né? Pro lado de lá, é sentido terreiro, né? Praça da Sé, terreiro e Pelourinho. Aqui a gente está bem na frente da prefeitura de Salvador. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o visual ali. Do lado ali do elevador. Elevador Lacerda. Ali estão as letras também de Salvador. Eles deslocaram, porque estavam bem aqui na frente. ali ficou muito melhor. Eu gostei mais, né? É, fica diferente. Tem mais profundidade pra fazer foto. Antes ficava aqui bem na frente do elevador, né? É, eu acho que era pro elevador sair, né? É, mas eu gostei. Dá pra sair o elevador também aí, ó. Fica diferente. Bem bacana. Bem legal. Tá bem na frente aqui do Palácio Rio Branco. Parece que futuramente vai ser transformado em um hotel. Pra lá, é a Praça Castro Alves. É, e aqui bem em frente à Praça Municipal a gente tem a Câmara Municipal de Salvador. Isso aí. Indo pra lá abaixo do Sapateiro, que é a ladeira do Corpo dos Bombeiros. E como vocês podem ver, continua bem cheio por aqui também o movimento, né? Sim, sim. A gente passa por aqui inclusive em lives, né? Que a gente faz. É, consegue passar de carro. A gente sempre passando de carro por aqui. Gente, aqui a gente trouxe um pouquinho de informação sobre o elevador Lacerda. que ele foi o primeiro elevador urbano do mundo. Então assim, é história aí, né? É, com certeza. É, foi 8 de dezembro de 1873 que a primeira torre foi inaugurada porque foram feitas duas torres. A primeira é essa logo aqui que a gente vê, logo aqui na entrada. E a segunda torre é aquela ali da frente que foi feita posteriormente. essa primeira torre tem 62 metros e a estrutura atual data de 1930 e tem 72 metros de altura. Então o elevador foi construído nessas duas fases aí tem essa diferença. A construção dele tanto de data quanto de tamanho. é lindo, né? É muito lindo, muito lindo mesmo. É impressionante esse elevador e esse visual aqui perfeito. aqui a gente já consegue ver o mercado modelo. Olha só que visual bacana, pessoal. O Ford também, né? Mais no fundo do mercado modelo. Sim, sim. Tá bem no meio, né? Bem no meio do mar. Aqui a gente tem toda a vista aqui do comércio Cidade Baixa de Salvador. É uma vista que é muito linda vale a pena parar aqui pra dar uma contemplada. As pessoas às vezes param aqui pra também fazer pra ver o pôr do sol tanto aqui como na cruz caída, né? e vamos mostrar um pouquinho do outro lado como é do outro lado. Aqui bem na frente do elevador Lacerda tem a sorveteria da Cubana, né? Que é bem famosa aqui em Salvador pelos sorvetes. E pra descer no elevador subir é 15 centavos a passagem. Pra aqui entrar ou não? vamos mostrar um pouquinho aqui a entrada do elevador você vê que ele já tem uma visão aqui bem legal lá no fundo tem a parte do elevador também e aqui é outra então são duas duas torres e essa aqui é a primeira torre que é 63 metros de altura e a da frente que a gente utiliza pra descer 72 metros ali pessoal aquela ladeira ali que os carros estão subindo é a ladeira da montanha e lá na frente é a do contorno né? é que não vai aparecer é essa aqui que eu tô mostrando a ladeira da montanha e a outra do lado mais perto do mar é a da contorno aqui do outro lado do elevador mostrar esse visual aqui o mercado modelo nós inclusive não descemos hoje porque ele tá passando por uma restauração então a gente não sabe bem em que pé está essa restauração a gente vai aguardar pra finalizar né? pra poder mostrar dá até pra ver que ali na frente tem algumas coisas de construção então é isso pessoal finalizamos aqui bem no elevador Lacerda na Praça Municipal de Salvador valeu! Tchau!